De abril de 2014, 50 anos do golpe militar. Lembrar é resistir. O Parque Augusto está fechado hoje há 94 dias. Rua Paim, pela vista, nós temos o monstro da especulação imobiliária devorou esta parte da cidade. O casaril que aqui existia e era usado por muitas pessoas como moradia já não existe mais. Agora, arranha-céus com as suas indefectíveis varandas gourmet. Tomam conta da rua. Os carros passam, desrespeitam o direito dos pedestres. Máquinas estupram a terra para fazer galerias e passar as fibras óticas para o acesso da internet rápida. Esse é velho. O treme-treme resiste ali ao fundo. E duas casas aqui ainda existem ilesas. Número 327 e número 319. E um filete de água do córrego Sanacura está correndo, jogando por aqui na calçada. Nessa época de falta de água, o reservatório Cantareira está com um limite de 13,5%. O mais baixo da história. Sábado, dia 5 e 6 de abril, plano diretor no IEMB. Dia 19 de abril, na Câmara às 19h. A audiência pública da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, dia 19 de abril. Vamos dar um abraço no Parque Augusta. Ciranda livre! Vamos juntos! E no dia 22 de abril, é o segundo ato em defesa dos parques ameaçados da cidade de São Paulo, na Câmara Municipal, às 5 da tarde. A revolução somos nós. Parque Augusta todo aberto já! Haddad, haja para impedir o massacre das empreiteiras.